Olá pessoal, tudo bom? Bom, vamos lá. Primeiro, por que que eu tô com a voz rouca assim e essa cara inchada? Gente, tá de madrugada e aí eu quero dividir com vocês como se fosse um reality show mesmo aqui, tá? Da vida da gente. Então eu não tô nem ligando se eu tô com a cara de sono, que eu tô mesmo com muito sono. E depois na edição aí eu faço alguns cortes pra poder melhorar esse vídeo. Mas vamos lá. Ontem meu irmão operou e aí eu fui buscá-lo no hospital. Cheguei tarde assim da noite. Não muito tarde, mas acho que já era mais de 8 horas, se eu não me engano. Então eu tava super cansado já. Tomei um banho, jantei cedo e falei, ai Dani, eu vou dormir cedo, porque hoje eu tô cansado. Tinha acordado no dia anterior bem cedo também. Então tudo isso somou pra eu estar exausto, né? E aí a gente tá dormindo com uma cadelinha aqui embaixo, a Meg, que ela tá com a primeira data pra parir dia 18. Então, não sei quando que eu vou estar colocando esse vídeo aí no ar, né? Mas aí a gente sabia, quando a gente sabe assim, tá pra parir no dia 18? Uns 4 ou 5 dias antes a gente coloca dentro de casa e fica observando. Porque ela pode parir, ela não pode completar 60 dias. Ela pode completar 55, não mais se ela tiver com barrigão. E ela tá com barrigão enorme. E aí, o que eu percebi, né? Eu falo pra vocês dos sinais. Quais são os sinais? A cadela pode não querer comer, cadela pode cavar, cadela... Aí pode ter outros que eu vou falando aí. Mas ela comeu, né? Então, só por não comer, não pense nisso não, tá? É um dos sinais, mas você tem que ver outros. Qual foi o sinal que eu vi? É que ela tava muito inquieta. Pra lá e pra cá, tava cavando e tava procurando se esconder debaixo da cama, debaixo do berço do Antony, em qualquer cantinho. Aí as cadelas ficam dentro, atrás da geladeira, atrás de algum móvel, debaixo da mesa. Ficam querendo procurar um ninho. Por isso que é importante você já, um tempo antes, fazer uma caminha pra ela. Ela já vai ter aquela caminha segura ali. Eu já comentei isso aqui no canal. Inclusive, eu já fiz parto aqui no canal. Tem aí, se vocês quiserem dar uma olhada, porque tem gente que fala que isso ajuda muito quando eu tenho uma cadelinha em casa. E tem no destaque aqui, no Instagram também. Porque uma vez eu fui gravando em Stories, aí coloquei lá no destaque. Então tem lá parto, em algum destaque lá do Instagram. Se quiser, pode dar uma olhada. Hoje eu acho que eu não vou conseguir gravar ou fazer no parto, porque eu tô sozinho. A Dani foi descansar. E eu, como eu tava muito cansado, o que eu fiz? Geralmente, a gente prefere colocar aqui na Netflix um filme e fica assistindo do lado da cadela e vira madrugada dentro. Mas, por isso que eu contei pra vocês que eu já tava cansado, aí o que eu fiz? Eu fui dormindo e despertando de duas em duas horas, de três em três horas. Gente, isso é pior. Júlio pra vocês que é pior. A gente fica muito mais cansado. A gente fica com aquele sono picotado, né? Mas é a função do criador. Então se você pensa em ser criador e quer fazer como eu, tudo, parto, quer acompanhar tudo, vai dar trabalho, tá? Não vai ser mole, não. Principalmente quando eu tenho faculdade ou quando eu tenho algum trabalho extra. Eu tenho outras atividades, não só o canil. Então a gente fica bem exausto mesmo. Bom, vamos lá. Aí eu percebi que ela ficou tentando se esconder. Agora eu tenho certeza absoluta que ela vai parir, porque ela tá ofegante. Então a cadela ficar ofegante é outro sinal, tá? Outra coisa, embora ela tenha comido, que ela comeu, gente, ela jantou ontem e na baciazinha que eu preparei pra ela ficar, ela ficou pegando a ração, colocando dentro da bacia e comendo. De tão comilona que ela é. Mas, embora ela tenha feito tudo isso, ela, a gente percebe também que a cadela vai evacuar mais vezes. Ela vai fazer um cocô normal, as primeiras fezes são normais, depois ela fica fazendo fezes com menos quantidades e mais amolecidas, sabe? Às vezes só pinguinhos de fezes, porque ela tá literalmente limpando o intestino. E o xixi, mesma coisa. Faz os primeiros xixis porções normais, esvazendo a bexiga. E depois são quase que gotinhas e pode ter uma coloração diferente, mais pro esverdeado, tá? Então agora eu vou filmá-la, que eu acho que ela tá já um pouco ofegante, vai dar pra você perceber. Ela tá com uma tosa baixinha. Que é outra coisa, gente, que eu aconselho vocês, tosem a cadela de vocês que vai parir. Porque no dia seguinte, né, com 24 horas depois, às vezes 48 horas depois, eu já dou um banho. Depende da situação. Então, gente, é muito mais fácil pra higienizar. Porque a cadela se suja toda, com os líquidos do parto. Então, tose e soca dela, tá? Só deixe pelão se você tiver uma vaidade muito grande, que é preservar o pelo. Mas vai dar trabalho. Então, no meu caso, que eu já fiz foto, já fiz book, já tenho várias coisas bonitas dela com pelão. Eu toso, não tem problema nenhum. Porque eu fico pensando na higiene e na facilidade depois. Eu vou inverter a câmera aqui e vou filmá-la um pouquinho. Bom, pessoal, aqui tá a nossa menina. Super ofegante, como vocês estão vendo aí, tá? Ela já tá nessa bacia, né? Que é essa bacia que eu comentei, pessoal. Eu já fiz vídeo lá no canal explicando como faz essa bacia aí. É uma bacia muito legal pra cadela parir. Aqui tem um forro. Não vou explicar muito, não, porque tem um vídeo bem bacana explicando. Aí eu botei uma toalha aqui também pra ela bagunçar, porque eles gostam de arrumar, ó. Ela tá fazendo isso porque ela acha que ela vai fazer uma arrumação. Então ela gosta de ter paninhos aqui, assim, porque aí ela fica cavando, achando que tá arrumando. Aqui do lado eu tenho esses papéis aqui, ó, que são folhas de papéis não impressos. Isso daqui é limpinho, não tem contato com nada. A gente compra embalado, assim, em pacote. Já mostrei pra vocês também no canal. Toalhinha. Ali tem luva. O material que eu vou precisar, né? Tesourinha, pinça. Ali tem mais dois forrinhos, que é o que eu coloco aqui no fundo dessa bacia, que eu vou precisar trocar. Às vezes eu pego até essas folhas aqui e vou colocando aqui, enquanto ela tá parindo, pra ir enxugando o líquido, porque isso é muito líquido do parto. Por isso que ela tá assim, tosadinha, ó. Dá pra ver que o pelo dela tá baixinho, né, pessoal? Por quê? Porque facilita muito depois pra fazer a higienização, tá? Depois eu dou banho de 24 a 48 horas, eu já dou banho nessa gadalinha. E olha aí como ela tá bastante ofegante. Tudo isso que eu tô contando pra vocês, acaba ajudando algumas famílias aí que colocaram a cadelinha pra cruzar, não sabem o que fazer. Mas, de forma nenhuma, eu quero incentivar vocês ficarem reproduzindo um animal de vocês em casa, o animal pet, tá? Que provavelmente vocês compraram como pet. Vocês nem sabem se eles têm aptidão materna, né, se tem passagem, ou se vocês têm todas as manobras pra poder fazer o parto. Vocês sabem aqui que a gente se interessa muito pela raça e pela criação. Eu faço medicina veterinária, então tem todo um controle. E não foi de uma hora pra outra, né, que a gente chegou a esse patamar, assim. A se sentir confortável em fazer a reprodução. Porque não é uma coisa tão simples. Então não ache que tudo é muito bonito, colocar na cadela de vocês pra reproduzir. Porque vocês podem precisar de ajuda ou podem se sentir, assim, inseguros, tá? Pra fazer. Olha lá, ela fica toda hora pra lá e pra cá. Mas o legal é que ela já sabe que isso daí é um ninho. Ela já tem a confiança que é aí que ela vai parir. Bem legal. Daqui a pouco, eu não vou conseguir filmar fazendo o parto pra vocês, mas já tem vídeo no canal fazendo isso. E como eu falei lá no destaque lá do Instagram, tem. Olha, pessoal, já amanheceu o dia. Eu aproveitei já e tomei um banho. E tá ela lá no cantinho, ó. Ainda continua aí. Só que agora, ela tá começando, assim, me dá uma impressão que ela tá começando a querer ter contração. A gente vai percebendo porque, às vezes, ela levanta o rabinho, né? Faz uma pressão. Então, logo, logo, pode estar chegando. Deixa eu falar uma coisa pra vocês também. Não tem uma quantidade de hora certa, tá? Cada cadela se comporta de uma forma diferente. E outra coisa, pode ser que o parto passado dela tenha sido super rápido. Aí você vai pensar assim, ah, não. Então, a meguinha, ela é super rápida. Ela põe o filhotinho pra fora, um atrás do outro. Não, mas aí o outro parto é outra história, outra coisa, tá? A gente nunca tem que se basear de um parto pra outro e nem de uma cadela pra outra. Já tive a cadela aqui, que tava correndo, brincando, e a gente falando assim, e nem vai ser hoje. E duas horas depois a cadela parava, tinha sinais já de parto e já começava a parir. Também já tive a cadela de que eu passei a madrugada inteira fazendo parto, né? Começou assim, tipo, oito da manhã e eu só fui terminar o último bebê oito da... Aliás, começou oito da noite e só fui terminar o último bebê quase oito da manhã. Então, nascia de um em uma hora um bebê. Depois dava um intervalo de quase três, quatro horas pra nascer mais um. Que aí elas faziam isso pra descansar. Então, varia muito. Não tem como pegar um parâmetro aí, não tem uma literatura que acerte perfeito, né? Pra dizer assim, essa cadela aqui é de literatura. Não. Você pode ter uma base e a experiência vai te mostrando sinais, né? Por isso que eu falei que é importante saber o que tá fazendo quando você coloca um cãozinho pra procriar, né? Pra acasalar. Até porque o seu cão você comprou como pede. Você não foi um profissional que escolheu pra saber se tem alguns quesitos que na sua concepção seria melhor pra reprodução. Você não comprou fazendo esse tipo de avaliação, né? Então, tem que ter cuidado. A gente segue aqui aguardando. Tchau. 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 Gente, olha que legal. Ela tá tendo contração ainda, né? Mas ele tá com uma motilidade ótima, tão saudável, tão bem, que já procurou o bico sozinho, gente. Eu nem ajudei. E ele já tá mamando, ó. Olha a coisa linda. Olha a coisa linda. Primeira mamada. Olha como o extinto é perfeito, né? Depois eu vou trocar tudo, gente. Higienizar tudo. Tá? Mas... Olha a coisa linda. Já tomando o primeiro leitinho. E esse primeiro leite é muito importante. Porque é o colostro, né? Tem várias substâncias importantes. Inclusive anticorpos. Pra ajudar aí na resistência desse bebezinho. Olha que legal. E ela segue com contração pra vir mais uns irmãozinhos pra ele. É um menininho, pessoal. Então... Amém. 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 Olha pessoal, o parto já terminou, a gente deu uma comidinha para a cadela, todos os bebezinhos estão bem, graças a Deus, são seis bebês, né, esse último mais assim molhadinho, é porque ele foi o último a nascer, né, os outros estão mais sequinhos, tá, ela tá comendo muito bem, agora a gente vai suplementar a alimentação dela, vai garantir que ela tenha energia aí, para dar todo o aporte necessário em questão da amamentação para esses bebês, olha a coisa linda, os que estão mais branquinhos foram os primeiros, então eles já estão mais sequinhos, tá, tá tudo limpinho, a gente já fez uma higienização prévia, depois a gente vai trocando os paninhos constantemente para garantir que todos fiquem limpinhos, né, todos fiquem saudáveis e higienizados, tá bom, vai alimentando, suplementando ela, vai garantindo que tudo ocorra muito bem. Muito obrigado, pessoal, por todo o carinho de vocês, não esqueça de dar aquele joinha e seguir a gente nas outras redes sociais também, tá, e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Beijo, pessoal, até o próximo vídeo, fica com Deus, tchau!